E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Anderson. Bom, eu tava aqui, eu tava falando uma série sobre os computadores da Fatesc. Eu peguei do meu sobrinho, pedi pra minha irmã emprestar. Tá aqui. Tá lembro que eu comentei com vocês, que o meu é a parte de baixo, é de plástico, é diferente desse que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? É plástico isso daqui, ó. Um colega postou no YouTube que o transformador é 16 volts, e realmente o transformador é 16 volts por... Acho que é por 1, perto. Fiz uma foto aqui, um vídeo, vamos conferir aqui. Deixa eu ver aqui. Só me dá um minutinho. Peraí. Eu devia ter tido uma foto, né? 16, é 16 mais 16 por ampere, isso mesmo. E o resistor de base, aqui tá 220K. É 220 Ohms, né? Mas tudo bem. Ah, e o transistor, né? O tipo 41. Aqui vem o tipo 41. Ele está usando aqui o tipo 122. Do original da Fatesc. Tá. O circuitão mesmo. Bom, e aí, como eu, né, eu havia bolado o circuito, mas assim, tudo na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Infelizmente aqui no Multicim, pra simular ele é meio chato. Eu até pensei em usar o Proteus, mas aí já estava aqui no Multicim, falei, quer saber? Mas aí eu fiz um teste aqui e realmente está acontecendo isso, tá? O que acontece? Eu peguei o transformador de 12 mais 12. Dá aproximadamente 14 volts, usando um capacitor pra filtrar a tensão depois dos diodos. Um capacitor de 3000 microfarads. E quando você põe a carga, né, quando você põe uma carga, a tensão depois dos diodos cai, cai pra aproximadamente 6,5, 7 volts. Então, o que acontece? Aqui pro LM358, ele precisa, primeiro, que a tensão de referência seja fixa. A tensão de referência não pode variar. Se a tensão de referência varia, o que você está me mandando aqui na entrada é que eu vou manter lá na saída. Entenderam? Então, se a tensão de referência cai, logo, a tensão de saída também cai. Mas também, pra ele poder também amplificar a saída, a tensão aqui de entrada, no caso, não a tensão de referência, a tensão de entrada. A tensão que entra aqui na... Eu falava o Taja, mano, a gente fala o Taja. Uma vez eu estou meio puxando a orelha e voltagem não existe, né, voltagem, operagem, mas enfim, né, eu costumo ver fogo. Eu preciso ter um buffer, né, ou seja, eu preciso ter uma represa pra poder compensar. Porque eu penso pelo seguinte, se aqui está entrando 6, eu preciso manter 6 aqui na saída. Mas se a minha tensão aqui na saída está menor que 6, então, a minha tensão de entrada aqui precisa ser pelo menos 8. Por quê? Se ele está entrando 8 aqui, ele vai jogar 8 aqui na saída. Entenderam? Ele vai compensar. Ops, ó, está 6 aqui, mas não está indo. Então, aumenta a tensão aí pra sair a tensão igual na saída. Só que 8, 8, 8, não pode ser também. Porque, lógico, passa aqui, né, todo o semicondutor, você sabe, né, até aproximadamente 0,7, 0,6 volts de queda de tensão. Então, no mínimo, 9 a 10 volts precisa ter aqui na entrada, pra eu manter aqui uma tensão estabilizada em 6 volts. Entenderam? Então, se a tensão cai aqui, isso aqui é um desor de tensão, né? Então, ele é proporcional. Se a tensão cair, consequentemente vai cair. Então, o que entrar aqui é que vai sair, vamos supor. Se eu gravar aqui, ó, está em 50%. Então, o que entrar aqui é que vai sair aqui. Então, veja bem, 12, 50% é 6. Vamos dar o play aqui. Ó, vejam. Metade de 12 é 6. Então, a partir do momento que eu variar a tensão aqui, então, isso aqui, vamos supor, se está entrando em 14, então, aqui vai sair 7. Beleza? Então, 7 caiu a metade, 14, né? Caiu, foi pra metade de 7. Olha lá, 3,50. Entenderam? Esse é o problema. Mas, o circuito funciona. Isso aqui, com uma fonte chaveada, aqui na entrada, ele vai muito bem. Porque aqui no simulador, né, a nossa... a tensão de referência aqui, o VCC, ele nunca... a tensão nunca cai. Então, se eu tenho uma tensão estável, consequentemente, vou ter uma série estável, né? Então, eu vou dar o play aqui. Então, parte dos postos, você quer uma fonte chaveada, uma fonte chave de 12 volts, por 5 amperes, baratinho, 40 reais. Aqui, ó, eu estou simulando as máquinas. Cada lâmpada dessa, é como se fosse uma máquina na linha. Entendeu? E aqui, ó, o meu cursor está em 50%. Então, como vocês podem ver aqui, ó, 6 volts, tá? Aqui é minha tensão de saída, antes do resistor, que provoca a queda de tensão. Aqui é o LED que simula curto, né? E essas chaves aqui vão simular colocando aquela máquina na linha. Então, vou colocar a primeira máquina. Então, vocês sabem, né, que com 6... Essas máquinas, na verdade, com esses motorzinhos, é 6 volts e ela está na tensão máxima desses motores aí. Não precisa mais do que isso. Então, elas consomem aproximadamente 140, 150, até 200 miliamperes, tá? Dependendo da máquina. Então, eu coloquei aqui, eu coloquei para 165 miliamperes. Eu posso dar aproximadamente 4 volts, ou 4 volts, ou 4 watts, tá? Então, eu coloquei uma máquina, ó, 165 miliamperes. Percebam que aqui, ó, a minha tensão da saída antes do resistor, tá? Porque, justamente, esse resistor aqui é para provocar uma queda de tensão. Mas eu vou melhorar esse sistema. Eu vou dar um jeito de melhorar esse sistema. Então, aqui, ó, a corrente que está passando aqui é 165 miliamperes, que é a corrente de uma máquina só. E a tensão... Percebam! Eu coloquei a máquina linha e a tensão não caiu. Legal! Segunda máquina, mais 162 miliamperes. Olha lá! A corrente foi para 3x25, porque é a soma das correntes, né? Tudo bem, as lâmpadas não acenderam porque as lâmpadas são de 12 volts. Aliás, vamos fazer uma correção. Vamos colocar para 6. 6 volts. Ó, como eu falei, todas elas 4 volts. 6, 6, 6, 6, ok. Só o play. Aí, as lâmpadas acenderam. Nossa, a corrente até... A corrente foi para 600 miliamperes. Isso não pode. Então, a potência aqui... Se foi para 600... Estou com 4, 2 vai ser 300, né? Então, 1,5, aproximadamente. O e-mail é muito ainda. O e-mail é muito ainda. 1 watt. Então, todos eles 1 watt. É porque como a tensa... A tensa... Devido à tensão, você aumenta a resistência, né? Então, quando você abaixa a potência... Na verdade, quando você abaixa a tensão... A resistência diminui. É por isso que a corrente aumenta. Então, as máquinas andando com 6 volts, as máquinas andam na velocidade full. Então, 165 miliamperes. Uma máquina andando. 2, 3... Vou tirar essa carinha aqui, que eu consigo tirar. Não consigo. 4 máquinas. Corrente. 600 miliamperes. 5, 6... O resistor de 0,47 por 5 watts. Ó, 1 ampere. 1.21. E o LED não acendeu. Legal, bacana. Mas se eu... Provavelmente aqui, meter um curto aqui... Simular o curto, né? Olha lá, o LED acende. Mas provavelmente vai explodir. Ah, o LED queimou por causa da corrente, né? A corrente desviou para o LED. Mas tudo bem. O curto, o LED de aviso, ele está funcionando. Beleza. Mas aí nós temos esse inconveniente aqui daquela de tensão da fonte, né? Então, resumindo. Então, voltando aqui. Para quem tiver uma fonte chaveada aí, esse circuito funciona perfeitamente. Agora, se alguém for querer fazer o circuito usar aqui no transformador da Fratesc, na fonte original... Então, eu tive que bolar um outro... Um outro sistema. Que, aliás, eu vou fazer uma cópia. Eu vou fazer uma cola. Para eu ter que aditando tudo de novo. Vou pegar esses caras aqui. Ih, não vai caber? Não vai. Isso aqui agora cabe? Eu vou pegar esse... Nossa, mesmo assim ainda não. Vamos... Tirar espaço aqui do que dá para tirar. Um... Um... Vamos apagar a escala. Aqui é o... Feedback. Retorno, né? Aqui também não precisa ser tão... Grande assim. Tirar a escala daqui. Esse cara vai simular o curto. Ah, ficou uma chave aqui, né? Aqui. 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 Pronto. Bom, aqui é o seguinte. Só que, infelizmente, o transformador original da Fratesc não vai ser possível usar. Vai ter que ser um transformador de 32 volts. Mas, espere. Não, calma. Calma. Fiquei calmo, menino. Não vai entrar 32 volts na linha, mas nem aqui nem na China, tá? Por que isso? Porque, olha só. Esses amplificadores operacionais no invórico, aqui no encapsulamento, eles normalmente sempre tem dois amplificadores operacionais. Sempre são dois, tá? O par. Então, o que eu fiz? Então, no primeiro par, eu peguei um zener de 12 volts, tá? Com um resistor de 2K2. Aqui, eu estou oferecendo uma tensão fixa para o... Aqui, o LM358. Mas, Anderson, por que você não usou um 7812? Posso também. Bom, até pode ser. É só para ter uma tensão de referência, até diminuir componente, né? Mas, como eu já estava usando esse cara, eu quis usar esse aqui. Mas, não tem problema. Vamos fazer um... A gente faz o teste também. Vamos lá. Agora, que me passou pela cabeça. Que aí, é menos componente, né? Vamos criar um novo aqui. A gente cola aqui. Tira esses caras daqui. Na verdade, me passou pela cabeça agora. Na verdade, quanto menos coisas, melhor, né? Mas, como já tem ali o aplicador operacional, Eu quis... Opa, o que eu fiz aqui? Eu quis aproveitar. Então, aqui não tem textinho decorado. Não tem... Não tem... Não tem layout, não tem script. Aqui é tudo ao vivo com vocês aqui na Iacodes, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui um... 7812. Primeiro aqui mesmo. Pronto. A base é aterrada, né? Comum. Podemos passar esses caras mais para cá. Pronto. O mesmo circuito aí. Mais simples. Aqui, a linha de... Né? E o... Opa! O... O... O LM358, se não me falo a memória, ele suporta até 33 volts. Não mais do que isso. Então, vamos lá. Então, aqui, eu tenho um 7812, dando uma tensão de referência para o LM358, né? Então, aqui, a tensão de entrada vai ser sempre estável. Nunca vai abaixar para menos de 12, a não ser que a fonte abaixe, né? Isso é teoria, né? Vamos ver na prática. Vamos simular circuito? Opa! Ele está cheio de dor de barril de alguma coisa. O que ele está cheio, né? Ah, tá. O negativo. Vou dar o play. Pronto. Então, está aqui. Está lá. Esse cara aqui é a saída do potenciômetro. Esse cara aqui é a saída do 7812. E olha, o 7812 está dando 12.2. Nós estamos tendo uma pequena variação aí, tá? Então, aqui, o meu potenciômetro está em 50%, né? Então, metade de 6, 12, né? É, metade de 12, 6, né? Então, aqui, como está entrando 12.2, olha lá, 6.12. Entendeu? Vamos medir aqui, ó, a corrente. Não tenho corrente porque eu não tenho carga. Dá até para ligar mais umas carguinhas aqui. Então, vamos para uma... Não, espera aí. O que está faltando aqui? Está faltando aterramento. Play de novo. E percebam que esse circuito aqui com comparação anterior, parece que nós estamos tendo mais potência. Vamos desligar todo mundo. Vamos dar o play. 165 miliamperes. Ah, porque está passando 12.2? A tensão está passando, a tensão está entrando a mais do que a lâmpada está suportando. Mas, ó, com essa outra versão aqui, por causa do Zener, nós estamos tendo 6 volts exatos. Ah, aqui está com as lâmpadas antigas. Então, vamos apagar esse bloco. Copiar esse bloco. E olha... E olha... Então aqui ó, se vocês verificarem, eu estou tendo 12 volts exatos. Então aqui, metade de 50 vai ser 6, né? 6.01. É por isso que a lâmpada, ela acende normal, vamos assim dizer, com a tensão correta. Vamos colocar aqui ó, na verdade, ainda aqui ó, a tensão correta está aqui ó. Se nós formos medir a tensão nesse outro ponto, tem uma caixa de tensão, ó lá, 5.93 na corrente. Tá, mas funciona igual, é o mesmo circuito. Aqui só está mais simplificado, né? Então aqui nós vamos fazer um monitoramento, né? Na tensão de saída, que é a tensão antes do resistor. E a tensão pós-resistor. Curioso. 6.13, 6.13. Vou dar uma por aqui. É, na verdade aqui, era para nós termos uma queda de tensão bem acentuada, mas parece que isso não está ocorrendo. Vou pegar nesse nó aqui. Aqui. Ok. Esse resistor aqui está de quantos watts? 5 watts, está ok. Bom, vamos simular, né? Agora caiu, ó. 5.97, 6.13. Ah, perceberam que, ó, olha como o brilho da lâmpada diminui aqui, ó. Agora sim, está com uma tensão normal, né? 164. 162. É óbvio, né? A tensão vai cair, então a corrente vai ser proporcional à tensão, né? Quantos amperes? 799. 947. 1. Ó, 1.2 amperes. Bom, nossa lâmpada de acuso de curto não acendeu. Mas, ó, perceba uma coisa, ó. Aqui na entrada da lâmpada, antes do resistor, eu estou tendo 6.13 volts, que é o propósito do circuito, né? Aqui, pós saída, a tensão está caindo por causa do resistor, que é justamente o resistor, ele é para provocar uma queda de tensão. A tensão, ela vai tentar passar por onde é mais fácil. A partir do momento que ela encontrar uma certa resistência aqui, ela vai caminhar por aqui. É por isso que o LED acende. Tá? Bom, e se eu pôr o curto aqui, óbvio que vai acender, né? É corrente. 80 amperes? Agora o resistor explodiu. Bom, isso com a fonte, a partir do pressuposto que a fonte esteja com a tensão máxima. Mas quando a fonte, né, a fonte transformador, na hora que exigir carga delas, elas vão cair pela metade. Então, de 32, metade vai ser 16. Eu não sei por que, parece que tem que estar um scroll aqui, rodando. Ah, não sei muito sim, às vezes vou te falar, né? Olha aí. Bom, vamos lá. Vamos simular o circuito. Então, a partir do momento que você... Que você... É... Deu uma carga, a tensão aqui na entrada vai cair, vai cair para 16 volts, né? Mas, ó, percebam, mesmo caindo para 16 volts, a minha saída aqui, ó, do regulador, eu continuo com os 12. Tá? Continuo com os 12 volts aqui, mas estou tendo 16 aqui na minha entrada, na minha linha principal, né? E, então, aqui, consequentemente, aqui na saída do meu potenciômetro, 12.2, metade vai dar 6.12. 6.1, na verdade, né? Então, a minha tensão de referência está estável, que é o que eu queria, né? Esse é o propósito. Então, tendo uma tensão de referência, uma tensão de referência estável, eu vou ter uma tensão de saída estável. Então, ó, 6.12. 6.12 aqui na entrada, 6.12 na saída. Mas, ó, vamos ver uma coisa... Vamos ver uma coisa interessante aqui, nesse circuito. Ó, aqui na saída do amplificador. Ó, percebam, ó, eu vou desligar a máquina. Olha a tensão aqui, ó. 6.54. A partir do momento que eu ligar a máquina, ó lá, foi para 7.91. 7.91, liguei duas máquinas, 7.96, três máquinas, 7.99, quatro máquinas, oito, cinco, por todas as máquinas. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, eu tenho oito máquinas na linha. Olha só. Então, para eu manter minha tensão estável, para o circuito manter minha tensão estável, ele precisa jogar oito volts aqui na base dos transistors para que saia, deixar os seis volts estáveis aqui na saída. Entenderam? Então, esse transformador aqui tem que ser um transformador de 16, porque na hora que der carga, vai cair pela metade. Metade de 16, 32. Então, no máximo, se eu colocar a tensão aqui, as depravos vão explodir, né? Mas, a minha tensão máxima aqui, ó, é 12 volts. Perceberam? Então, a minha tensão máxima de saída vai ser sempre 12 volts, mesmo que o transformador esteja com 16. E o mesmo aqui vale para o outro circuito. Desculpe. Como o CL tem dois amplificadores operacionais, então, eu só aproveitei o outro amplificador que não estava sendo utilizado. então, eu coloquei o Zeno, né? Então, eu acho que tem componentes a mais aqui, né? Mas ali eu posso substituir por um componente só. Mas, vai resolver o meu problema. Mas, esse circuito ainda eu vou elaborar. Eu vou testar. Hoje, eu queria hoje fazer outro circuito, mas estou cansado. Montar outro circuito e comparar com outro controlador para ver se vai dar muita diferença, tá? E, lembrando que eu comprei uma fonte 12 volts, né? Se eu tivesse que pegar uma fonte 16 volts, talvez seria melhor ainda, né? Porque eu vou ter mais tensão. Então, acho que daria uma tensão baixa, daria para manter uma tensão mais estável. Mas, enfim, agora já foi, né? 55 reais um transformador. Independente da tensão da voltagem. Compensar mais que para uma fonte aviada. Bom, senhores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu lembro que eu não postei outro circuito, né? Então, me precipitei. Não que não funciona. Funciona perfeitamente. Mas, desde que você tenha uma tensão de entrada estável, né? Então, fontes aviadas, elas provém esse comportamento. De outro transformador, não. E a ideia de circuito aqui é justamente... Eu queria bolar alguma coisinha para deixar para vocês aí, para vocês poderem adaptar no controlador de vocês e usufruirem melhor da maquete de vocês, né? Então, vocês não terão perda de tensão, perda de potência. A máquina vai andar suave, mesmo em baixas velocidades, a potência vai ser sempre estável. Tá certo? É isso aí. Espero que tenham gostado. Abraço. Fique com Deus. Tchau. Tchau.